Fala galera, estamos aqui no terceiro episódio da nossa série de Tiranossauro Rex até a fase adulta, ou pelo menos até a gente sobreviver né e eu estou naquela caverna ao qual a gente estava no último episódio e saca só aqui, temos uma carcaça do nosso lado, eu já vou devorá-la aqui também e cara, isso aqui parece, sei lá, um paraíso, sério, parece, parece na verdade aquele local da Era do Gelo eu não sei se vocês estão pegando a referência deixa eu girar aqui agora, vamos também aproveitar que tem água aqui, tomar um pouquinho aí depois a gente tenta dar uma exploradinha a mais aqui para conhecer este local bem interessante velho, bem interessante eu ainda estou com algumas missões aqui que a gente pode fazer mas vamos começar a explorar já ó, tem alguns cogumelos aqui, tem aquela cachoeira gigante que a gente viu ali mas eu acho que não tem outra passagem, pelo menos eu não localizei será que para cá vai ter? ó, tem mais algum... ó, eu vou pegar aqui ó vamos lá, vamos catar perfeito ó, tem a cachoeira aqui só que não dá para passar eu acho que na verdade não tem muito aonde ir aqui então vamos fazer o seguinte, vamos sair da caverna e tentar localizar algum outro local para nós vamos embora ih rapaz, eu acho que não é aqui porque eu não lembro destes cogumelos azuis aqui ó e tem uma carcaça ih rapaz será que a gente vai ficar preso aqui dentro? vamos pegar uns cogumelinhos aqui ou, acho que dá para ir para cá ó alguns centímetros depois olha só o que que tem atrás de mim ali ó acabou de passar um tiranossauro rex eu estava dormindo aqui bem tranquilo a propósito ainda estou tentando encontrar a saída aqui e ele veio de lá de cima então é um bom sinal né pode ser que lá em cima esteja tranquilo vamos passar correndo aqui agora perfeito será que é por aqui mesmo? ih rapaz, é um labirinto acabei de chegar aqui em uma encruzilhada acho que eu vou ir pela esquerda vamos embora, vamos continuar subindo aqui de repente a gente até saia na parte de cima né e olha só realmente de fato lá embaixo que está ó ô louco, está meio alto aqui dá medo até beleza, eu vou voltar aqui porque não faz sentido a gente ficar perambulando aqui num local que a gente não conhece então vai demorar muito tempo para a gente conseguir sair então eu vou voltar vou tentar encontrar aquela caverna acredito que a gente só entrou num local diferente aqui por isso que a gente se perdeu então é só voltar de repente a gente dá de cara com aquele tiranossauro rex de novo conseguimos galera já estou vendo até a luz ali aê muito bom, perfeito e ainda por cima a gente cresceu um pouquinho mais e já está ficando de manhã de novo tinha ficado de noite fiquei a noite inteira aqui dentro da caverna basicamente agora a gente saiu aqui dessa caverna mágica essa caverna encantada e vamos continuar a nossa exploração agora eu tenho algumas novidades para vocês claro que está de dia né obviamente já é uma delas e também nós temos duas habilidades ao qual a primeira aqui é a rabada vocês podem ver caso alguém chegar por trás aqui e também temos o nosso especial ao qual a gente abre a boca e dá uma mega mordida e aí podemos quebrar os ossos do meliante aquele que irá enfrentar a gente então estamos bem mais preparados e também bem maiores agora vamos indo em direção a nossa missão ali e eu já vou tentar caçar alguma coisa e também procurar água para a gente porque eu já estou ficando com sede então vamos seguir reto aqui e tentar pegar alguém claro, vamos lá mas olha só acabei de encontrar aqui um sauropod já e ele não parece ser tão grande assim eu acho que de repente a gente consegue enfrentá-lo vamos ver já vou preparando aqui aí ó dei uma mordida acertei? acho que acertei aí vamos dar uma mordida aqui nossa, tomei e rapaz não, não, não ele é grande sim nossa, velho ele quebrou minha perna vamos se afastar um pouco aí está chegando aqui perto vamos dar rabada vamos dar rabada nele beleza vamos fugir caraca, ele é muito forte ele quase me quebrou completamente na verdade ele é grande sim só que como a gente cresceu eu não calculei a altura que ele poderia estar e a gente comparado a ele e ele está olhando para mim agora caraca, tomei mó surra do sauropod beleza, eu acho que sauropod a gente não vai conseguir caçar agora vou deixar para outro dia epa, parece que a gente tem uma carcaça de um tiranossauro rex aqui e é bem grandinho até é sinal de perigo para a gente mas eu vou aproveitar aqui e tirar um pedaço até e já sair correndo ó, tem outro sauropod ali ó diferente daquele que a gente viu tem um megalanha lá ó de repente a gente pode tentar pegar ele né vamos até comer aqui pronto beleza e vamos se afastar dessa carcaça porque ela tem mais uma carcaça aqui ó caraca, vai estar cheio de carcaça tem um provavelmente é do espino que lutou contra esse denoxeiros e tem ali um triceratops também caraca, ou na verdade é um eutriceratops pode ser também vamos se alimentar aqui então ih, já acabou te deu uma mordida será que dá para lutar contra opa manda amizade não ia lutar nada não ia lutar nada só estou passando aqui ó ó covarde olha só o que está vindo na minha direção aqui já vou me levantar está vindo um noviana e tem também um giga que está mandando amizade tá, passou ele aqui correndo beleza felizmente o denoxeiros não precisou me perseguir porque eu ó calma opa nossa já vou morder velho veio para cima aqui já estou atrás vou sampar a mordida aí ó vamos dar rabada também correu para lá vou ameaçar ele pronto botei ele para correr mandou amizade e veio na minha direção só que bom eu não sei se o cara ia querer me caçar mesmo nossa agora está vindo nossa velho agora por favor me ajude mandar amizade aqui que isso noviana atrás que isso ó o noviana aqui caraca galera eu não acredito está vindo todo mundo está vindo geral eu contra todos agora aí já dei uma rabada aqui uma patada vamos correr nossa eu vou fugindo no rabada né é o que tem para hoje caraca velho os bichos tudo atrás de mim mandar amizade aqui ó mandar amizade aqui ó socorro socorro aí escapei aí o tiranossauro está ameaçando muito bom aí muito obrigado ae fui salvo pelo tiranossauro rex agora os caras desistiram mandar amizade aqui ó pronto beleza aí vamos girar então e sair correndo vambora será que eles vão me perseguir ó não sei mandaram ameaça lá ó vamos deitar aqui e mandar amizade aí pronto mandei amizade aqui pro rex os caras tudo ficaram lá me olhando eu acho que eles ficaram bravos porque eu ataquei o Giga sendo que eu achei que ele bom ele veio pra cima de mim né galera eu tinha que revidar não dava pra esperar ser atacado primeiro é verdade mas felizmente a gente conseguiu sobreviver desse mega ataque aí generalizado vamos vazar agora a toda velocidade bom acho que eu consegui me afastar bastante vamos até subir aqui ó e se esconder pra recuperar eu vou aproveitar que a gente tá descansando aqui no alto de uma montanha inclusive bela vista né que a gente tem e eu vou mostrar pra vocês como é que a gente tá aqui ó quase subi agora muito bom já temos diversas habilidades e agora a gente já tá bem recuperadinho dá até pra lutar de novo mas não contra aquela galera né beleza vou me levantar aqui e vamos ir em direção a grama alta e eu acho que eu tô vendo eu acho que eu acabei de ver um espinossauro passando mas eu não tenho certeza será que é aquele mesmo espino acabamos de chegar aqui na parte da grama alta e eu já vi que tava passando aqui um latinivenatrix cruzou correndo ali no meio não dá pra ver mais ele óbvio e aqui tem uma caverninha vamos entrar aqui pra ver se tem algum dino aí se tiver a gente expulsa senão a gente fica por aqui mesmo ó tá vazia perfeito vai dar pra gente tomar água tranquilamente que é o que eu vou fazer agora e já que tá ficando de noite bom a gente vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado e se divertido não se esqueça aí também do nada se levantou aqui um bicho velho eu nossa é o Uta velho é a caverna dos Uta opa opa não tá chegando mais aqui tá chegando mais o que eles vão fazer ó tem um tinha filhote é uma família ah vou mandar amizade então pronto mandei amizade ó me atacou ah não caraca eu mandei amizade e o cara me ataca velho ó o outro cruzou também vai ser difícil galera combater eles já dei uma rabada aqui ó mais uma rabada eu acho que eu acertei ah não vou ter que pegar esse aqui aí beleza vou morder esse aqui ó mordida eliminei beleza um já foi que é o que me mandou amizade ainda né vamos se alimentar da carcaça enquanto não vem ninguém aí maravilha já fizemos aqui a primeira vítima da caverna expulsamos uma família de Uta e eles estão tentando voltar aqui ah eu que não vou lá fora olha ele ali ó ó o pequenininho ó o pequenininho toma peguei aí mordi eliminei o pequenininho já era tava dando uma de espertalhão foi eliminado e eu acho que o outro foi embora ah perfeito é galera eu acho que a gente vai ficando por aqui então eu espero que você tenha gostado se divertido não esqueça aí deixar o seu likezão e valeu né é isso aí a gente deu a possibilidade da família ir embora e os caras decidiram atacar a gente né então infelizmente tivemos que fazer isso aí mas bom então é isso valeu a todos até mais e tchau fui abuui Tchau, tchau.